Se você é fã de Cobra Kai, esse vídeo é pra você. Hoje, vamos desvendar aqueles supostos vazamentos da sexta temporada que tem bombado na internet. Sim, eu sei. Você viu as imagens circulando por aí, mas... Será que dá pra confiar? Vamos analisar tudo juntos e descobrir o que é real e o que é só mais uma armadilha da web. Olha só essa imagem aqui, Daniel vs. Terry Silver, brigando em um lugar que parece uma prisão. Essa cena explodiu no TikTok e em vários canais que promovem vazamentos da sexta temporada. Parece bem insana, né? Mas peraí, você já percebeu que esses criadores de conteúdo que compartilham essas coisas raramente checam a veracidade das informações? Eles só querem ganhar visualizações e cliques. Agora, vamos ao que é real e confirmado. Há alguns meses, eu falei aqui no canal que não dava pra confiar nesses vazadores. Muitos deles nem têm uma linha editorial séria e só estão interessados em atenção rápida. Inclusive, na época, eu disse que faria um experimento, lembram? Pois bem, eu decidi colocar alguns supostos spoilers na web pra ver quem ia checar se eram reais. E adivinha? Ninguém checou. Essa imagem aqui, que viralizou, foi criada no Mid Journey. Sim, galera! Faz parte do nosso experimento. Aqui, ó, na minha tela, eu posso mostrar o processo de criação. Então, toda essa luta épica, nada mais do que uma montagem, e adivinhem, ninguém questionou. Agora, olha essa outra aqui, Terry Silver vs. John Kreese. Essa também começou a viralizar hoje, e lamento informar, também faz parte do nosso experimento. Na verdade, essa imagem é dos bastidores da quarta temporada, ou seja, não é nem de uma cena nova. E assim como essas duas, ainda existem mais três imagens falsas que postamos nas redes sociais só pra confirmar nossa teoria. A conclusão? Esses tiktokers e criadores que compartilham esses vazamentos não estão preocupados com a veracidade das informações. Eles simplesmente jogam qualquer coisa na web pra atrair views e likes. E agora me diz, você ainda vai sair acreditando em tudo que vê por aí? Esse nosso experimento mostrou que é preciso ter cuidado. A internet tá cheia de informações, mas nem todas são reais. Então fica ligado aqui no Nerdfusão, porque a gente sempre vai trazer a verdade e desvendar esses mistérios pra vocês. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhum conteúdo. Valeu galera, e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho